Oi, Adocinda querida! Tudo bem? Tô aqui passando pra avisar você que eu também sou dos anos 90 e que hoje em dia, infelizmente, a gente não vira o disco. A gente deixa de seguir a pessoa. É muito mais fácil, digital, e você pode fazer agora clicando naquele botãozinho azul no seu perfil. Rosa, querida, eu dediquei um tempo pra ler a sua mensagem, mas eu realmente não consegui entender, então resolvi compartilhar com os meus seguidores pra ver se alguém entende. Nunca alguém nos reconhece pelo esforço antes e só pela ideia daquilo que. Nem fazem ideia. Pra elas, os outros são tudo aquilo que imaginam. Até porque nem ideia terão sobre os que os movem no seu próprio trabalho. Camões. Camões. É muito cachorro pra boca